Bom dia, queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 26. Antes de iniciar o nosso diário, queremos convidar toda a Missão Belém a se unir em oração pelo nosso Haiti. Fazem duas semanas que estão acontecendo violentas manifestações para derrubar o presidente atual, que está envolvido em corrupção. Centenas são os mortos, apesar da mídia oficial falar de 6 a 10. O governo quer abafar, mas a verdade é que centenas de pessoas estão morrendo no combate entre o governo e a oposição. Esta exige que o presidente se demita. Na rua em frente à entrada da nossa favela, de Wava Jeremi, foram mortos cruelmente 80 pessoas nestas duas semanas. Não poucos morreram por balas perdidas. O país está em greve geral, que consiste como em um toque de recolher. Ninguém pode sair de casa para nada, se não será atingido por pedras ou por tiros. Os voluntários da América Solidária, uma ONG que sempre nos ajuda no nosso centro, foram convidados a regressar em seus países de origem, porque não há previsão da situação melhorar. As reservas de alimento e gás no nosso centro estão acabando. O centro está fechado nesses dias porque os professores não podem chegar, devido ao toque de recolher. Os missionários não conseguem nem ir na missa e eles mesmos estão celebrando para o povo, sobretudo nos domingos. Eles são um bom pastor que nunca abandona suas ovelhas. Estão visitando as casas e fazendo-os sentir a presença de Deus que nunca nos abandona. Pedimos, irmãos, orações mais intensas para os nossos missionários nesses dias, para que Deus abra um caminho. Vamos meditar juntos o Salmo 23, 24. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem tem mãos puras e inocente coração? O que significa ter mãos puras e coração puro, inocente? O próprio Salmo o explica nos versículos seguintes. Termos mãos e coração puros significa sermos capazes de comunhão com Deus, de permanecer na sua casa, deixando para trás toda a vaidade, que não é só a síndrome do pavão, mas o correr atrás de coisas vazias e fúteis, que nos fazem esquecer o amor. Ter mãos puras significa deixar de lado toda a maldade e privilegiar, acima de tudo, o amor. O amor a Deus e aos irmãos. Salmo 23, 24. Do Senhor é a terra e o que Ele a contém, o universo e os que nele habitam. Pois foi Ele que a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai ficar no seu santuário? Quem tem mãos e inocentes e coração puro? Quem não corre atrás de vaidades? Quem não jura para enganar o seu próximo? Este alcançará do Senhor a bênção e a justiça de Deus seu Salvador. E esta é a gente que o procura, que procura a face do Deus de Jacó. Levantai os portas dos vossos frontões, quem é este rei da glória? Quem é este rei da glória? O Senhor dos Exércitos é o rei da glória? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem vai subir à montanha do Senhor? Quem vai ficar no seu santuário? A montanha do Senhor é o reino de Deus, a casa de Deus, o céu nesta terra. Quem, portanto, entrará na casa deste nosso Deus? Quem tem mãos puras e inocentes e coração? Quem não corre atrás de vaidades? Vale a pena hoje nos concentrar nestas frases. Bem sabemos que, na linguagem bíblica, ter mãos e inocentes significa não fazer o mal, não se meter em falcatrua, não roubar, não prejudicar o próximo, não ter maldade no pensamento e no coração. Ter mãos puras e inocente coração significa ser pessoas do bem, buscar o bem, fazer o bem. É isso que o versículo 6 expressa muito claramente. É essa a gente que procura a face de Deus. Buscar a face de Deus é uma atitude ativa que te leva ao Senhor. Deus não violenta ninguém. Porém, Jesus não forçou ninguém a acreditar, não obrigou ninguém a segui-lo. Sempre disse, Se quiser ser meu discípulo, vem e segue-me. Se quiser ser perfeito, vai e vende. Jesus não obriga, aponta o caminho da felicidade, da intimidade com Ele. e depois a escolha fica nos ombros da pessoa, em plena liberdade. Tudo fica totalmente na nossa responsabilidade. Deus precisa do teu sim. Ele não arromba a porta de ninguém. Estou à porta e bato. Se alguém me abrir, eu entrarei e tomarei a ceia com Ele. Isso é incrível. O imenso poder de Deus quer depender do nosso pobre sim. Mas esta é a realidade. Só encontra a Deus quem procura a Deus. Quem corre atrás de vaidades, como fala o versículo 4, quem corre atrás do nada, das futilidades da vida, esta pessoa nunca encontrará a Deus, porque só encontra a Deus quem procura a Deus. Isso significa que precisa fazer espaço a Deus na nossa vida. Quando Deus entra, precisa alargar a nossa mente, alargar o nosso coração. Deus não pode entrar no nosso fechamento, nos nossos esquemas. Deus sempre quebra qualquer esquema que façamos. Ele é maior do que tudo. Somos nós que devemos entrar no esquema de Deus e não Deus no nosso. Esse é o sentido da palavra de hoje. Ficar longe do mal, buscar o bem, buscar as coisas que valem mesmo. deixar de lado as vaidades, que são as futilidades, o que Jesus chama de prazeres da vida. São as atividades da vida, comprar, vender, casar, trabalhar. Dar o justo lugar a estas coisas e buscar o que vale mesmo, que é o reino de Deus. O restante pode ser feito, sim, mas somente depois que buscamos e encontramos o nosso Deus. Buscar a Deus significa buscar com toda a nossa força a sua vontade, assumir a sua vontade na nossa vida, esquecer das nossas vontades e assumir a sua. Abrir as portas a Jesus significa prestar atenção a suas visitas. Bem sabemos quanto custou a Jerusalém não reconhecer o tempo em que foi visitada. Uma destruição e uma morte tão grande que fez Jesus chorar. Durante todo esse dia, podemos nos perguntar, Sim, podemos parar um pouco e nos perguntar, como eu estou buscando a Deus na minha vida? Como estou abrindo as portas para Deus? Eu estou mais interessado na rotina do meu dia a dia ou em Deus? Fico mais atraído pelo fascínio do mundo, do mundão ou pela beleza de Deus? Como eu estou abrindo as portas a Deus? São João Paulo II dizia, Escancarem as portas a Cristo. Como eu estou escancarando as portas a Jesus? Vamos meditar um minuto. Como eu estou abrindo as portas a Jesus? Esta reflexão nos ajudará a compreender melhor o salmo que hoje meditamos e que vamos ouvir de novo agora. Do Senhor é a terra e o que Ele a contém, o universo e os que nele habitam. Pois foi Ele que a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai ficar no seu santuário? Quem tem mãos inocentes e coração puro? Quem não corre atrás de vaidades? Quem não jura para enganar o seu próximo? Este alcançará do Senhor a bênção e a justiça de Deus seu Salvador. E esta é a gente que procura a face do Deus de Jacó. Quem é este rei da glória? Vamos parar alguns minutos para sublinhar e anotar as frases que mais tocam no nosso coração e nos impulsionam a conversão. Amém. 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 Estamos preparados agora para escolher o nosso propósito que nos ajudará a viver na nossa vida tudo o que a Palavra nos pede e nos ajudará a escancarar as portas a Jesus que vem. Amém. Amém. Nesse momento podemos refletir um pouco em como podemos colocar em prática em cada hora do nosso dia o propósito que escolhemos de forma muito concreta. Amém. 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 Mãos puras e coração inocente. Paz e alegria a todos. Assim buscaremos o nosso Deus com todas as nossas forças. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Semear alegria Pra florir gratidão Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união Em tua paz Mestre, que eu saiba amar Compreender, consolar E dar sem receber Quero sempre mais perdoar Trabalhar na conquista E vitória da paz Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Onde a ofensa que dói Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde a ofensa que dói